o salve salve galera do canal vamos lá para mais um vídeo aqui no canal mesmo vídeo da discórdia afasta para lá afasta para lá minha vizinha da discórdia depois será que o robô vai ganhar de novo galera só antes de tudo mesmo não se esqueçam de ele caiu de paraquedas aqui galera não se esqueçam de se inscrever no canal seguindo com o tiktok no x e no facebook jogou verde foi mais robô a pau roubo vai ganhar porque o robô sempre ganha bicho foi ladrão tu tá marcando ele mas pega ele pega o robô que eu quero ganhar um da discórdia é que tu vai ganhar filho da discórdia 13 aqui para tu voltou para mim eu vou jogar eu vou jogar mais dois pessoal que o robô comprar mais dois e ficar bloqueado por já de ser ganhado a minha vizinha não tem azul um me está com três cartas eu vou agora tá com três todo mundo tá com três amarela me vizinho vou jogar a minha jogar a minha vermelha eu só deixe o like se inscreve no canal deixe o like olha até o robô tem cartas também e aí o robô não tem amarelo né meio vizinha aí eu não tenho verde e robô tem verde 1 e aí o robô tem amarelo é amarelo é mesmo que tem amarelo é mesmo que não tem amarelo caraca galera que emoção bicho aí eu também agora não tem amarelo verdinho 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 tu quer ver né caraca o carro tá boa cara mas não vem nada não vem nada pra mim tá faltando 54 segundos pessoal mais duas por robô eu vou ganhar eu vou ganhar vermelho verde 25 segundos 20 20 20 segundos eu tô eu tô o robô tá em primeira agora o azul mais quatro 11 segundos eu tenho eu tinha mais dois e aí a minha vizinha tá em primeira e eu caraca pessoal meia vizinha ganhou cara tá meio vizinha agora o mundo do amor o mundo da união agora vamos lá vamos lá vamos lá sair vamos lá galera agora a gente vai de que de começar com quatrocentos quatrocentos tá filho para começar com um aquecer né gente aquecer você tá com quanto aí tu tá com oitocentos filho vamos lá vamos lá de oitocentos a gente já a gente já vai logo pra meio dos 1.500 vamos lá vamos lá vamos lá família vamos lá família se vocês ainda não deixaram like deixa o like hein deixa o like aí para nós vamos lá vamos lá vamos lá vamos lá quem será o nosso oponentes que demora que demora ou o poder de edição poder de edição lá não voltou 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 a kate e o e um aramaico aqui egípcio é egípcio será esse o cara mais um aramaico vai jogar para tu outro joga para mim não jogar para tu que tu começou tá vamos lá vamos lá vou jogar 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 o o zero voltou para mim mas jogar o dois jogar dois paquete jogou o dois bem meio vizinho jogou dois dela voltou para mim ele jogou 9 e isso e isso eu tenho tanto azul quanto eu tenho vermelho acho que aqui de sair caiu não voltou aqui te voltou vamos lá galera vamos lá família agora algum coringa ainda não tá aí eu tô bloqueado ele não tem vermelho voltou para mim eu vou ter que puxar galera eu vou ter que puxar galera eu vou ter que puxar galera não se voltou para mim que é isso gente eu não tô colocando eu joguei o seis três joga um joga um joga um joga o azul para mim joga mais dois para ele é o azul para jogar mais dois aí ele fica com eu vou jogar agora mais dois dois ele ficou bloqueado joga o teu nove e tem mais dois também mas aí vou jogar um aí tenta jogar esse teu joga o teu reverso e isso olha mas eu vou eu vou jogar eu vou gritar um ai eu vou gritar um numa vez que você joga pra mim tá jogo verde jogo verde que te ganha vamos ganhar vamos ganhar vamos ganhar vamos ganhar vamos ai ai mas eu quero eu quero verde eu quero verde jogo do curinha mas vai sair isso mais quatro mais quatro que ele tem ele não tem uma vez joga um 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 ai que dá bem que aí é o coringa que coisa nessa região e um vem verde só vamos ganhar vamos ganhar ganhamos show conseguimos ganhar um no da união no ano do amor conseguimos 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 R florida a mil mil e 48 e top agora de novo mais um agora que vai de 1500 pessoal 1500, a gente nunca Ah, e o propaganda Tá, pessoal, voltamos Tivemos que usar Tivemos que usar o purê da edição Tem um tutorialzinho aqui Estranho, vamos lá Agora a gente vai de 1500 1500 Convida a minha vizinha Aceitar, vamos lá, vamos lá Agora, galera, purê da edição Voltamos, voltamos Voltamos Um salve pra Guna E pra Melinda Melinda, o nome da mulher é Melinda Ih, mal Complicado esse jogo Voltou pra mim Voltou pra ela Aí voltou pra mim Meu Deus, tanto voltamento Tanto volta, vai pra cá Vai pra lá Eu tô com 5 Ela tá com 5 Ixi, ela caiu Ela caiu, Mavis Ela caiu? Caiu? Ai, bloqueou a minha vizinha com mais 2 Poxa, cara Complicado, Mavis, agora Ela só tem 4 Ela tá ligando sozinha, Melinda A parceira dela A parceira dela caiu A parceira dela caiu Caiu, vamos lá Tomara que a inteligência artificial Seja burra Tomara Ai, mas também Eu não tenho nenhuma verde, galera Caraca Nossa, já deu pra você Isso Opa, ela não tem amarela Vamos aproveitar que ela não tem amarela Vamos aproveitar Ai, eu tenho que jogar essa minha carta Dá pra mais 2 Pra A Guna A Guna voltou Então você voltou Ah, tá aí Obrigado 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 Obrigado, amigo Amigo Obrigado, amigo Você é um amigo Vou chamar Jogou mais 2, Mavis Obrigada, gente Eu vou jogar um Um, tu tem um, Mavis Não Obrigado, amigo Você é um amigo 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 Jogo 6, 6, 6 Ah Ah, qual é? Mais 2 Não tem 1, não Pescar pouco Jogar o 9 Não Ela não tem azul Show, jogou Ela não tem azul Ela não tem azul 7 Ai Ai, ela ganhou Poxa, galera Nossa, não deu, ó Perdemos 1.500 Pila Vamos ver quanto a gente perdeu, Mavis Bora ver Bora ver Ah, produção Poxa, galera Perdemos, ó Perdemos Acho que uns mil e tal, Mavis Não perdeu muito, não Pessoal Então esse foi o super vídeo Se gostou Deixa o like Se não é inscrito Inscreva-se Então, é Deixa O próximo vídeo A gente está aí, né, Mavis? Gente Vai ser o que? Vai ser Estabogás, será? Não Ah KXD, né Então tá, pessoal Até o próximo vídeo Respeito, papo, mamãe E o criador Brasileiro de vocês Até o próximo vídeo Tchau Vabrituto Vabrituto Tchau Deixa o like, galera Deixa o like Deixa o like Tchau 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 Tchau